E aí seu aplicativo Carteira de Trabalho Digital não está aparecendo aí o contrato, não aparece contrato nenhum. Nesse vídeo eu te passo duas dicas, pode ser que a primeira dá certo ou pode ser que a segunda dá certo. Então você faz a primeira dica, se não deu certo, você faz a segunda dica. Eu apenas estou tentando ajudar, beleza? Já vamos direto ao ponto então, você vai vir aqui ó, configurações do seu aparelho celular. Já vamos à primeira dica, depois você desce até aplicativos e aqui você vai procurar por carteira de trabalho, ok? E a minha está aqui, ok? O meu aplicativo, vou clicar em cima, beleza. Aqui você vai fazer o seguinte, primeiramente você vai vir em armazenamento, depois você vem aqui ó, limpar cache. Não precisa limpar dados, somente limpar cache. Aí eu volto e vem aqui ó, forçar parada, forçar interrupção. Quando eu faço isso aí, pode estar voltando lá e entrando no aplicativo para ver se está tudo ok. Caso essa primeira dica não dá certo, você vai para a segunda e última dica, que é você vir no Play Store e na loja de aplicativos do seu smartphone. Aqui você digita por carteira de trabalho digital, carteira digital. Então vamos lá, vamos lá, está aqui. O que você vai fazer aqui? Aqui é apenas você vai verificar para ver se tem alguma atualização disponível. Se tiver aí, atualizar, você vai atualizar o aplicativo, depois você espera baixar, depois você volta lá e faz aí um novo teste. É isso aí, espero que você goste desse tutorial, espero que realmente dê certo, espero que você consiga. Se você conseguiu, apenas eu te peço para você comentar abaixo desse vídeo aí, se deu certo para você, ok? Para que eu possa aí estar trazendo outro vídeo, caso esse primeiro não dá certo. Finalize o vídeo aqui.